Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, no vídeo de hoje eu vim trazer uma dica pra vocês de um bombom no pote Mas esse bombom é o bombom de morango Vocês estavam me pedindo muito essa dica de bombom no pote de morango Eu tava trazendo outras vezes pra vocês o de uva E eu via que muita gente falava, re, traz o de morango pra gente O de morango é o meu favorito Então vocês me pediram, não vou atender pedido de vocês aqui trazendo bombom no pote de morango Receita rápida e prática Os cremes eu já trouxe no vídeo de recheios que eu já ensinei aqui no canal, tá? Eu vou te mostrar a montagem desse bombom que faz sucesso Você vende um potinho pequenininho, pessoal, por um preço, olha, maravilhoso Muita gente vende nesse tamanho de potinho que eu utilizei aqui Por volta entre 7 a 8 reais cada potinho Lembrando que o valor depende de região pra região Essa é uma sobremesa considerada gourmet Que dá pra faturar alto com ela aí Então por isso que eu quis trazer também na versão de morango aqui no canal pra vocês Espero que vocês gostem Curte, comenta e compartilha aí pra outras pessoas essas dicas E já vem conferir essa receita comigo Pessoal, vamos fazer aqui a montagem do nosso bombom de morango no pote Aqui, olha, eu limpei e cortei assim em duas bandas Morango inteiro eu cortei ele em dois, né? Assim, olha Duas bandinhas É, duas bandejas de morango bem vermelhinho Aqui tá o nosso creme que a gente preparou no vídeo de ontem, nos recheios Um creme de ninho super cremoso Olha isso aqui, pessoal Olha esse recheio de ninho Esse recheio aqui delicioso Combinação perfeita, né? Com morango E também Você aprendeu no vídeo de ontem essa ganache aí Confere o vídeo que eu postei pra vocês aí Que eu postei esses recheios em um vídeo só Quatro tipos de recheio Então eu tô utilizando esses recheios pra fazer a montagem de sobremesas aqui Pro nosso bombom de morango no pote Eu vou utilizar esses potinhos aqui Eles são potinhos de 160ml, tá? Aqui eu coloquei alguns Coloquei nove unidades na minha mesa Mas não sei se eu vou usar todos, tá? Então, pessoal Vou fazer a montagem aqui com vocês agora Então, olha Vamos pegar aqui o nosso creme De leite em pó E vamos colocar aqui No potinho Coloca no potinho aqui, olha Desse jeitinho E vamos espalhar também Olha só Espalha bem Desse jeitinho aqui Agora vamos pegar aqui o nosso morango Que a gente já separou aqui E vamos colocar bastante morango aqui nos potinhos Aí a quantidade é a gosto Você coloca quantos que você quiser As bandas do nosso morango aqui tá grande, pessoal Então eu vou colocar mais ou menos uns seis, sete pedacinhos de morango Tá? Aí eu vou apertando assim, olha Pra ficar bem acomodado no potinho Vou pegar aqui também a nossa ganache de chocolate E já vou jogar um pouquinho por cima aqui, olha Da nossa sobremesa Olha só E já vou espalhar, olha Espalha bem Pra ficar bem rente Bem espalhadinho aqui nos potinhos Tá vendo? Tá vendo? Olha só, pessoal Como que ficou Dá uma batidinha pra ficar bem retinho E assim ficou Agora eu vou pegar a bandinha de um morango E colocar por cima Desse jeitinho vai ficar assim, tá, pessoal? Assim eu vou fazer em todos os potes Ó, pessoal Nossa sobremesa já gelou Vou colocar a tampinha aqui em todos os potinhos E vou dar uma dica também pra etiquetar Então eu vou colocar as tampinhas Olha só Além de eu colocar a tampinha em todos Tá vendo? Só esse daqui que eu vou deixar sem a tampinha Porque vai ser o que eu mostrei o resultado pra vocês Vou colocar a tampinha em todos Os potinhos que eu ponho, pessoal Você encontra na internet também, tá? Isso aqui é tipo potinho marmitinha De 160 e meio, como eu falei pra vocês Aqui, ó Eu vou utilizar a etiqueta, né? São as etiquetas adesivas da Sticker Que você encontra no link da descrição São os parceiros aqui do canal Então, pessoal Olha, eu vou pegar um potinho aqui Pra vocês verem, olha A gente vai colocar esse adesivo aqui deles Vem aqui, olha Topo e que desça pra baixo Pra lacrar mesmo o pote, né? Realmente pra quem vai fazer pra delivery Face-venda, olha Fica bem legal mesmo Tá vendo? Dá pra fazer vários estilos Estiqueta dá pra colocar em bolo de pote Bombom No pote Popo da felicidade Olha, pra quem trabalha aí com face-venda Vocês que me assistem aqui Pode comprar Eles deram também o cupom de 20% de desconto Meus seguidores E o simples link quando eu mostro as etiquetas Tá na descrição Legal, ó Que o cliente, ele mesmo que abre Não pegar o potinho Se ele tiver com a etiqueta Aqui, né? De ar deslacrado Então, olha que legal, pessoal Bem legal mesmo, né? Essa etiqueta aqui eu já usei Foram várias cores Até pra cor intrufada, pessoal Ela é muito linda mesmo Tá falando assim, ó Produto artesanal Que a vida seja doce Sabor e a validade E aqui embaixo Feito com amor Tá escrito Bem linda, né? O que vocês acharam? Olha só Que gracinha Então assim eu vou fazer com todos Aqui, pessoal Eu lavo o morango, né? Tiro o morango das madejinhas Deixo ele de molho ali Com uma colherzinha de sal Eu faço isso pra higienizar o morango Deixo mais ou menos 10 minutinhos O morango de molho Aí depois eu enxago ele em água ali, né? Em água da torneira mesmo Pego Aí eu tiro a folhinha E corto ele ao meio Um morango eu corto ao meio Apenas isso Eu gosto dele assim Sabe mais de pedaçudo? Quando eu fico ele muito pequenininho Eu sinto que solta muita água na sobremesa Então o segredo é você não ficar cortando Todo o morango ali Pra não soltar muita água, tá? E também depois que eu corto Eu gosto de secar ele no papel toalha, né? São aqueles guardanapos de papel Toma secada Pra depois colocar ali Em cima do creme no potinho É uma dica pro morango Não soltar muita água Dentro do potinho da sua sobremesa Sirva pra qualquer tipo de sobremesa Bolos no pote Doce que você for fazer aí O morango tem uma tendência Mais fácil soltar água Mais do que a uva mesmo Então faça esse processo aí, tá? Que eu falei pra vocês De cortar apenas duas bandinhas Ou até mesmo Você cortar em vários pedacinhos Se você quiser mesmo Bem pedaçudinho Seca com um guardanapo de papel Esses pedacinhos de morango E depois sim Você pega ali E coloca nos potinhos Segue essa dica Que não vai soltar muita água Tenho certeza Vamos pro resultado Da nossa sobremesa E olha que maravilha O nosso bombom de morango Desde que eu trouxe de uva Vocês falaram Retrás de morango Que é uma das nossas favoritas Recebi muito comentário assim Então vim trazer pra vocês hoje Pessoal Os links aí Olha Os recheios Vão estar todos na descrição Dá uma olhadinha aí Não perde Pra você não perder nada Tá? Pra você fazer na sua casa também E me conta Se você gostou Da receitinha de hoje E olha que maravilha Que delícia, hein? Olha lá dentro do pote Bem cremoso mesmo Faz muito sucesso E geladinho Esse bombom de morango No pote Faz muito sucesso mesmo Então eu espero Que vocês tenham gostado Dessa dica de hoje Do nosso bombom De morango De pote Eu espero que vocês Tenham gostado Do nosso bombom No pote Viu que lindinho Que ficou com as etiquetas Pessoal As etiquetas são lá Da Sticker Nossos parceiros Aqui do canal Pra vocês, né? Que são nossos seguidores Aqui Eles mandaram O cupom desconto Que é o cupom Stickbyre Que você tem 20% Desconto E tá sempre na descrição Do vídeo Clique no link Da descrição Do vídeo Que tá falando ali Do adesivo Você já vai direto Lá pra loja Da Shope E você já pode Colar o cupom Desconto ali E ter 20% Desconto Ficou uma gracinha, né pessoal? Pra vender Então faz sucesso Eu espero Que vocês tenham gostado Da dica de hoje Conta aqui pra mim Se você gosta De bombom No pote E queira que eu trago mais Comenta aqui Com certeza Eu posso trazer mais Aí pra vocês Que Deus abençoe Grandemente Muito obrigada Pela companhia Por ter assistido até aqui Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau